Querido Padre Lázaro, por favor, venha conosco para o Antônio Pinto do Índio. Ao Padre Lázaro, se quiser fazer o curso da palavra, não? Então agora, agora sim, vamos ouvir o querido prefeito de Artur Nogueira, Lucracia. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz. E eu tenho que agradecer a todos que estão aqui e que, por muitas mãos, fizeram com que essa obra pudesse ser entregue. Então, vou agradecer a presença do meu grande amigo e vice-prefeito Davi. Caminha sempre junto com a gente, faz parte de todas as nossas conquistas. O nosso presidente da Câmara, a professora Adalberto. Obrigado. Ter uma Câmara parceira é muito importante para que a gente consiga se desenvolver. nosso líder de governo Melinho, o padre da comunidade, nosso padre Lázaro. Amarildo Boer, secretário de Precoção Social, que está de saída da pasta, mas fez um excelente trabalho. É um cara humano. Parabéns, Amarildo. Já estou até anunciando aqui, vou dar em primeira mão. O Amarildo, a partir do 1º de outubro, assume a Secretaria de Saúde. A gente está precisando dele lá. E tenho certeza que vai desempenhar um excelente trabalho lá também. Agradecer a nossa secretária de Cultura, Joaquim. Agradecer a nossa secretária de Esportes, Caio. A nossa primeira-dama, que faz um excelente trabalho no Fundo da Solidariedade. E minha mãe, que eu amo de paixão, Simone. Meu paizão, que está aí representando a Polícia Civil, o delegado sexual de Brascava. O nosso grande amigo Beto, nosso vice-presidente da Câmara. A nossa mulher linda, maravilhosa, que eu sou apaixonado. Nossa mulher da Câmara Municipal, às vezes, é da Saúde. Nosso grande amigo, o pastor Sissinho, que está aqui sempre junto com a gente. O Nando, que está sempre envolvido com a comunidade. Nosso grande vereador, Neidão. Nosso grande vereador, que está sempre junto com a gente também. Nossa chefe de gabinete, maravilhosa. As nossas relações governamentais da Iane Mello, que embeleza cada vez mais o nosso grupo. Nosso presidente da PAI, que arrasa cada vez mais lá na PAI. Nossa secretária de planejamento, Fernando. Gente, e com essas pessoas, eu cumprimento a todos que estão aqui. É sempre bom citar. E, principalmente, nesse momento de alegria e de inauguração, gostaria de conversar também e agradecer a presença da família que está aqui, Magali. Principalmente em seu nome, em nome dos seus filhos. Para que a gente saiba que, olhando ao redor... Calma, eu não posso sair do lugar, senão o microfone... Olhando ao redor, a gente vê o que tem aqui em volta. Olha essas crianças se divertindo, essas crianças brincando. Isso é o mais importante. A gente conseguir ver essa alegria, que é o motivo dessa praça. Que leva o nome do nosso querido Ombé. Que, com certeza, levava alegria para todo mundo. Então, eu tenho certeza que o nome dele, aqui, vai ser eternizado. A cada pessoa, a cada brincadeira, a cada esporte praticado, a cada evento, a cada teatro. Todo mundo vai lembrar dele. Com muito carinho, porque é essa homenagem que a gente gostaria de fazer e que ele merece, onde quer que ele esteja. Então, parabéns à família, que vai ter nessa praça uma recordação muito bonita de momentos especiais. Que transformam a vida de cada criança, de cada adolescente que pertence a essa comunidade. Então, à família, eu desejo um grande abraço. Que vocês se sintam acolhidos. Porque, com certeza, é um espaço que vai, cada vez mais, trazer alegria para essas crianças. E levaram o nome dele é muito especial. Parabéns à família, gente. Uma salva de palmas, por favor. E essa é a ideia. Falo que, olha quantos secretários a gente tem aqui na frente. Trazer essa praça para a comunidade é o mais importante. O mais importante para que a gente consiga utilizar esse espaço. Para que a gente consiga descentralizar a cultura. Para que a gente consiga descentralizar o esporte. Para que a gente consiga levar para as crianças o trabalho do esporte da cultura. Levar para a comunidade o trabalho da promoção social, que também está presente aqui, através do CRAS. É isso que a gente precisa. E quando nós assumimos a administração e vimos essa infraestrutura incrível, montada, mas que não conseguiu inaugurar. E a caixa, eu falei, nós temos que inaugurar isso. É uma obra mais do que apenas uma obra para se colocar uma placa. É uma obra social. É uma obra que vai mudar a vida de muitas pessoas. É uma obra que muda a vida de uma criança lá na ponta. É uma obra que muda a vida de um adolescente, de uma família, que pode ser atendida, que pode ser olhar aqui em volta e ver essas crianças brincando. Essas crianças aproveitando. Saber que essas crianças vão ter acesso a uma quadra coberta, vão ter acesso a teatro, vão ter acesso a música, vão ter acesso a cultura, vão ter acesso a balé. É isso que importa. Não é a obra. É aquilo que vai ser executado nesse espaço. Isso é o mais importante. Que com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas daqui pra frente. Então, eu quero agradecer a todos, mas a todos os funcionários, a todas as pessoas que ajudaram com que isso estivesse pronto. Porque a gente sabe que é difícil uma obra. Mas uma obra antiga, uma obra de muitos anos, de mais de 10 anos, é uma obra que as coisas já começam a dar problema. É uma obra que dá trabalho pra ser inaugurada. Então, a gente teve que buscar a duras penas, separar recurso próprio, sim, pra arrumar coisas que foram quebradas, pra arrumar coisas pra poder inaugurar. E essa semana, uma pessoa me emocionou muito. Ela virou pra mim e falou assim, daqui a pouco eu conto quem é. E eu falei assim, não vou falar nada pra ela, no dia da inauguração eu comento. Ela entrou chorando na minha sala e falou assim, deu certo, foi aprovada a obra. Falei, como assim? Ela falou assim, foi aprovada a obra. Eu falei, por que você tá chorando? Porque a gente achou que não daria certo. E essa pessoa é a nossa chefe de gabinete, Mayra Barbosa. que tem um coração imenso, que fez de tudo pra que isso pudesse acontecer. Às vezes com braço de ferro, às vezes difícil, com noite sem dormir. Porque se a Caixa chegasse aqui e falasse, não pode, essas pessoas não poderiam estar utilizando esse espaço. Então, não é pela obra. É pelo que essa obra proporciona pra uma comunidade que precisa dessa obra. Que precisa desse desenvolvimento. E é esse o nosso compromisso. Eu já falei muitas vezes e vou repetir. O meu compromisso, o compromisso dessa administração é com as pessoas. E principalmente com as pessoas que mais precisam. É esse, é por isso que a gente administra todos os dias. Pra que a gente entregue uma cidade melhor. A gente sabe que tem muita coisa pra ser feita ainda. E muita coisa vai ser feita pro ortodogueiro. Mas, a gente sabe o quanto a gente evoluiu em todas as áreas. E vai continuar evoluindo. Porque é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com amor. Com amor pra poder chegar nesse espaço. E ver crianças, adolescentes, famílias. Podendo se aproveitar. E é isso que eu quero. E é isso que eu espero que a comunidade nos cobre. E cobre todos vocês que é o que eu estou pedindo. Eu quero que esse espaço seja utilizado dia e noite. Eu quero que a gente dê teatro, que a gente coloque música, que a gente coloque esporte. Porque as crianças merecem. As crianças de toda a comunidade. Os adolescentes merecem. Os adultos merecem. Pra que a gente cada vez mais consiga ter uma cidade melhor e um país melhor. E é assim que a gente. É cada gota dessa. Cada obra dessa plantada. Que simplesmente era uma obra abandonada. E agora é uma obra que vai ter vida. É uma obra que tem a cara da comunidade. Queria até agradecer os grafiteiros que vieram aqui. Aqui, ó. Israel. Aldo. Leandro. Hélio. Guilherme. Edson. Quero agradecer a todos vocês que fizeram esse grafite lindo. Nessa obra da comunidade. Da cidade. Santa Bárbara do Oeste. Hortolândia. Hélio. Campinas. Que vieram nos ajudar. Então, é isso que a gente trabalha pra que aconteça. Parabéns pra todos vocês. Parabéns pra nossa cidade. E que esse espaço inaugurado hoje seja um momento realmente de alegria. Gostaria já de fazer um anúncio. A partir de semana que vem. Nosso grande maestro Ricardo Michelino tá aqui. A partir de semana que vem. Esse projeto lindo. Que é o projeto Retreta. Que é o projeto do nosso coração. Falo que o grande projeto da nossa cultura magrense. Vai tá aqui a partir de semana que vem. Já começando a execução das aulas. E eu espero que essa comunidade, e eu tenho certeza disso, entregue muitos artistas pra gente. Entregue muitas pessoas ligadas à música. Que é um dom. E é um dom que é aprimorado e a gente consegue chegar longe. Parabéns maestro pelo seu trabalho. Parabéns pela dedicação que você tem. Parabéns a toda a equipe dessa corporação linda. E já vou avisar, né? Temos a banda marcial. Também vai chegar aí. Também estará presente aqui. Hoje ainda vai tá aqui com a gente. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vou dar uma missão. Amaril, pra quem você passar a pasta da promoção social. Eu quero que a promoção social seja atuante nesse bairro cada vez mais. Pra que a gente consiga atender as famílias que mais precisam. Caio, aqui é um espaço de skate, de vôlei, de futebol, de basquete. É isso que a gente tem que fazer pra utilizar a quadra. Que a comunidade utilize com aulas. Que a comunidade utilize com o espaço que for dado. E também ceder a quadra pra que os adultos frequentem. Pra que todo mundo frequente. Que o teatro seja utilizado. Né, Joaquim? Joaquim, eu quero que tenha balé. Eu quero que tenha teatro, música. Isso aqui tem que ter vida. É isso que a gente quer. Todos os dias, nesse espaço. Pra que a gente consiga, com essa semente plantada, mudar a vida de cada pessoa. Então, Carlinhos, aqui tá disponível o trabalho. Pra que seja sempre utilizado. É um espaço muito bacana que eu acredito que agora que vocês vão conhecer. Gente, tem acesso à internet. Tem sala de comunicação. Tem biblioteca. Então é um espaço que com certeza vai trabalhar cultura, educação, esporte, lazer. E vai chegar aonde é o nosso objetivo. Pra aquelas pessoas que precisam ter acesso à cultura, à esporte, à lazer. E merecem e devem ter acesso a isso. E a nossa administração vai trabalhar todos os dias. Pra que a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso princípio. E pra que todas as pessoas tenham acesso à educação, esporte, cultura, saúde. E esse é o exemplo. Nós teremos cultura na comunidade, sim. Um abraço a todos e um excelente domingo, gente. Olha que alegria essa praça hoje. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso princípio. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. E a gente consiga desenvolver cada vez mais o nosso grupo. Obrigado.